Por feste, por feste, a causa que viremos dar, É causa de estes senhores, se es quiser aceitar. É causa de estes senhores, se es quiser aceitar. É causa de estes senhores, se es quiser aceitar. É causa de estes senhores, se es quiser aceitar. Boas festas, boas festas, nós a equipe é voltar. Boas festas, boas festas, nós a equipe é voltar. É casa desses senhores, se as quiser aceitar. É casa desses senhores, se as quiser aceitar. E canto mais uma, é o amor de São João. E canto mais uma, é o amor de São João. Não lhe canto mais nenhuma, sem saber o que notar. Não lhe canto mais nenhuma, sem saber o que notar. Por despedida, por cima do beijão. Esta vai por despedida, por cima do beijão. Viva a gente desta casa, toda a família em geral. Viva a gente desta casa, toda a família em geral. Boas festas! Boas festas! Boas festas!